Presidente, Conselho, Administração, Autoridade e Navegação Aéreo Timor-Leste, Romualdo da Silva, Ratolia, Hirakne e Reniaknar Fatin, Aeroporto Internacional, Presidente, Nicolau Lobato, Comoro, Dili, que ataca mais que o Governo decide suspender atividade aéreo para avião comercial e a loronghada Fulan Abril Tinane, mas bem funcionário será halonafatin atividade que atende para evacuação urgente. O Excelente Presidente, o Governo, o Excelente Primeiro-Ministro, a saída, a carta não suspende, ou a emergência. Então, a município de Aeroporto, Mousanesan, cumpre o rio de Rappara, ou de Rappara, temporariamente, de Liliuva, avião comercial, na Parana, com a rua, domingo, Liliuva, Itaparana, e vai avião doméstico, Mousanesan, na nossa parra roto. Mas bem, a nossa ongatudiana, que é o aeroporto, e que funciona, a nossa aguarda, que os funcionários já estão lá, a atividade, pode atender para evacuação urgente, a emergência ruma. Agora, nós aguardamos, horas de dano, avião má frua, sem levar os palos, onde atender, a loa medical, assistência vai levar a guarda, e ela dá a lamba aos palos. E os funcionários já mantêm, e atoram o controle de for assistência medical. Os helicópteres, sim, ambos foram com a coordenação, a parceria sírana, nesse nível de lua, quando o Pílips, e nós vamos a fazer uma atividade, jamais a Darwin, mais bem, se mantém a rotação dos trabalhadores, e neste momento, os trabalhadores, nós vamos a rotação, mais bem, e eles vão fazer um parque de passeportes, para todos os tempos, ato nenhum de passaportes funcionarem se referentes e mantêm o serviço da CITIMOR.